Aí, o José! Ô, ô, Alexandre! Que que foi? Vagabundo! Olha só, eu aprendi! A gente tá aqui fazendo parkour, vou pular pra outra casa! Uou! Sabe, vai, aprendeu aonde? Aprendeu o que com teu pai? Ai, Alexandre, seu lixo! A gente vai ter que procurar aqueles PJ Masks, cara! Lixo, aprendi a fazer parkour com a tua mãe! Que isso, Alexandre? Toma aqui, então, toma, Alexandre! Tá desafurado, tá desafurado! Cadê, cadê? Quem que a gente vai procurar o PJ Masks? A gente tem que procurar os PJ Masks hoje! Tá bom, mas peraí, eu preciso... Pronto! Olha, essas armas especiais! Você sabe como que desenha um unicórnio? Ah, desse jeito aqui, olha! Você desenha um cavalo e põe um chifre! Ai! Vamos procurar os PJ Masks! Olha, Alexandre! Cuidado, cuidado, espirinho, mestre! Você pode buscar por aí! Tá, mas se a gente estiver por aqui, a gente vai dar uma cacetada na cabeça dele! Olha, estão ali, estão ali, estão ali! Onde é o... Meu Deus, é eles? É eles, olha lá, os três! Deixa eu analisar... Deixa eu analisar eles! Aqui, mas a vermelha não tinha asa? Qual a vermelha? A vermelha não tinha asa? Peraí que eu tenho... O que você quer? Eu tô fazendo! Galera, enquanto o Alexandre tá malhando, vai deixando seu like, se inscreve e... Tamo junto! E comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nesse vídeo! Tá bom! Tô meio tonto, tô meio tonto, porque eu não acredito no que eu estou vendo! O que você tá vendo, Alexandre? A Corujita tá sem asas! Ela tá sem asa mesmo, ela tinha asa, não tinha? Tinha, ó, a Corujita, ela tinha asas e o lagartixo, eles são todos do mesmo tamanho! Eu acho que... Será que são os PJ Masks de verdade? Eu acho que são os PJ Masks da Deep Web! Mas olha só, eu fiquei sabendo que aqui na cidade tá tendo o aterrorizante Toma... Quase que tá sentado a bolinha de papel ninho! Ó, aqui na cidade tá tendo o Tomas do Trem, que é um trem muito bonzinho! Mas também, por outro lado, tem o Tomas do Trem.exe, que é do mal! Ai, tá bom! E se você botar alguém no trilho, ele passa por cima, arrancando toda a cabeça... Vamos botar você! Vamos botar você! Vamos botar a tua mãe, aquela filha da mãe! Calma, não fala assim dela, então vamos colocar aqueles três trouxas lá, ó! Vamos colocar aqueles três trouxas! PJ Masks de bosta ali, ó, ele não tá nem trabalhando! Ai, eu vou tacar aqui, ele entorpecente aqui, e daí eles vão desmaiar no chão! A gente pega ele, bota na caçamba de uma caminhonete e leva pro trilho do trem! Tá bom, vai jogar entorpecente neles, tipo um gás lacrimogênio! Cuidado que tem pessoa do lado lá! Ô, Xandinho, bora chegar mais perto lá, Xandinho! Vamos, 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 cuidado, cuidado! Baixado, baixado, com cautela, com cautela, vai, vai, vai! Invescigação, investigação! O que que é isso? Será que eu tô ouvindo eles falando umas besteiras, mano? Vai morrer atropelada aí, Xandinho! Sai da frente, sai da frente, sai da frente, eu vi, 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 vi! Pronto, aqui estamos mais perto deles! Vai, 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 vai ficar aqui mais pertinho, vai ficar aqui mais pertinho! Ó, estão falando ali, vamos, vamos ouvir o que estão falando! Ai, eu queria tanto que a gente pudesse derrotar alguns vilões aqui na cidade, acabar com os crimes! Ai, eu tô com uma tremedeira na minha perna! Uou, eu não acredito que pegaram duas asas! Pegaram minhas asas e estro orangealharam elas! Como se fossem... Pe, 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 pe,ãs! Ai, meu Deus do céu, quanto pistones! As duas mais vermelhas! Vo, 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 vo... Vocês ficaram sabendo que tem o Thomas e o Trapelbrox na cidade? Eu fiquei sabendo, mas eu não sei se ele é do mal ou não! Eu acho que ele é do lado, é medo dele. Tenho medo. Ainda bem, se a gente não se pede, vira, vira horóis e ninguém vai derrubar a gente. Ai, como é ruim! O Alexandre, o Alexandre! Vila, o Vila, o Vila, o Vila, o Vila! Vila, o Alexandre, eles viram, eles viram! Toma! Quem que manda? Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha que eles estão pegando fogo. Meu Deus do céu, não olha! Ai, meu Deus do céu, meu bem esgato assado. Beleza, agora a gente vai precisar de uma caminhonete pra botar a estacação e levar eles pro trem. Eles estão desmaiados aqui. Tá bom, eles estão desmaiados. É que o traje deles aguenta fogo, sabe? Aguenta, aguenta. Tá, agora vamos pegar. Vamos pegar uma caminhonete. Vamos pegar uma caminhonete aqui pra mim. Não! Vamos pegar uma caminhonete aqui pra mim. Vila, Vila! Vila, Vila! Vila, Vila! Vai, Vila! Seu! Idiota! Cadê agora com a menete? Caminhonete, caminhonete, caminhonete. Nunca vou deixar fazer nada de errado com o meu amigo Alexandre. Olha aqui, achei, achei, achei um caminhão aqui de lixo. A gente pode colocá-los dentro. Caminhão, cadê? Aqui, ó. Você bota eles enterrados no lixo. Eu não tô te vendo. Ó, o Samu vai pegar eles! O Samu vai pegar nossos gatos! Vem cá! Volta cá, volta cá, volta cá! Aqui, daqui, daqui! Ó, o Samu! Samu, Samu! Não, Samu! Vilão, 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 vilão! Não! Samu, larga ele, Samu! Ele é meu! É meu, ele é meu, vilão! Vai, 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 vai! Para, vai pra lá! Não! Olha o que você fez! Samu! O Samu é vilão, Samu vilão. Olha aqui, achei o Samu vilão! Samu vilão, Samu vilão! Aqui, o caminhão de lixo! Daê, daê! O caminhão vai explodir, sim, daê! Daê, daê! É, pronto, pronto! Deixa eu tirar esse carro daqui! Nossa, o seu coleão! Beleza! Agora bora botar os PJ Masks dentro desse caminhão e levar eles pro trilho do trem! Beleza, amiguinho! Botei eles ali deitadinhos! Olha, peraí, peraí! Sobe, sobe, sobe aqui, sobe aqui pra você ver eles! Sobe aqui! Vocês tem que ir desde aqui! Deixa eu ver! Eles tão se mexendo! Mas é que eles tão dopados, só estão dopados! Eles tão dopados! Peraí, o que você fez com o verde? O verde tá socado dentro da minha lixo! Eu soquei com o martelo! Ele ali dentro se vê, desgraçado! Ele não tava me obedecendo! Agora a gente tem que dar um jeito de achar o Thomas! Vamos lá, achar o Thomas.exe pra passar com o trem por cima deles! Eba! Seus lixos! Agora eles se estão deitados aqui! O meu amigo já tá ali na moita e eu vou ficar na outra moita vendo o Thomas do trem.exe passando por cima desses otários! Cadê ele na verdade? Deixa o meu amigo escondido ali! Ele tá ali galera! O Thomas do trem! Ele atira raio lasers com um olho! Nossa! Ele vai matar os moleques! Ele vai matar os moleques e a polícia vai vir atrás de mim! Tá! Agora eu só preciso esperar ele passar por cima deles! Cadê ele? Cadê ele? Vai voltar! Meu Deus! O Thomas do trem por aqui! Vocês estão encrencado os PJMesks! Ele tá vindo! Ah! Passou por cima dele! Matou todo mundo! Nossa Senhora! Olha o que ele fez com isso! Ah! 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 Eu subi em cima do Thomas dotrem! Caramba! Thomas dotrem.exe ele é muito maluco cara! Beleza, beleza! Agora vou ter que procurar o meu amigo, vou ter que dar a fuga da polícia! Caramba! Amigo, amigo, cadê Cadê minha moto, cadê a moto, cadê a moto Apareci, apareci aqui Cadê a moto, cadê a moto Vem Alexandre, vem Alexandre Cabe eu, cabe eu Cabe, cabe, sobe na garupa Olha a polícia ali na frente Mete bola, mete bola Toma Bala, bala, pronto Vamos parar A gente tem que dar uma fuga nesse gamberto Nossa, eles são muito polícia Muita polícia Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer, peraí, deixa eu achar Cadê minha arma, mano Nossa, a gente é procurado A gente é procurado porque a gente acabou com os P.G.Masks Caramba, que aventura louca Galera, deixa seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber notificações de vídeos novos E também confere o canal do Alexandre E ao Gilmãs Valeu, até a próxima E fui, falou Valeu, galera, fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau